Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, todo sábado, meio-dia, eu tô aqui, na verdade eu estou na sexta-feira, mas com vocês aí sábado, meio-dia, então justamente pra comentar um pouco do que eu tenho visto durante a semana, com relação ao que afeta o mercado, o que afeta uma tese de investimentos, como é que é o pensamento desenvolvendo médio e longo prazo, mais do que isso, sempre importante começar dizendo que o que eu falo aqui, minhas opiniões, como eu invisto, nem de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente segue diretamente ali pra questão do governo, basicamente o governo, muita vontade de aparecer em tudo quanto é tipo de comunicado possível, então hoje, essa semana, começaram no final da semana passada e essa semana a gente viu ali uma sequência de movimentos que de fato afetam a Bolsa, deixam o mercado como um todo bem inquieto, a gente viu, eu coloquei ali uma ou duas notícias aqui embaixo do Funchal falando que vai ter uma contraparte, caso seja pago o auxílio emergencial, der um movimento ali na direção do representante do Tesouro Nacional numa direção de algum nível de austeridade fiscal, não é uma prova de nada, mas acho que dá justamente esse ar de parte do governo falando uma coisa, outra parte tentando consertar e as coisas deixando o mercado completamente tenso, hoje a gente viu mais uma derretida do mercado financeiro em parte também, como aqui embaixo explicado, aparentemente o Brandão deixou o cargo aberto ali como CEO do Banco do Brasil, então a gente deve ver isso indo à frente ali com uma incerteza e uma insegurança com relação a esse movimento de qual vai ser o novo presidente, eu não vejo como propriamente grande preocupante, a gente tem em uma sequência basicamente 15% de queda, não acho que é justificável, de qualquer forma, vimos aí a teleconferência da Petrobras com o ex-presidente, ainda não ex-presidente, mas o Castelo Branco usando uma camisetinha falando Mind the Gap, então assim, esse é o nível que estamos com a política atual. Passando para frente, com outros assuntos, a gente vê a Minerva com uma distribuição de dividendos, que coloca ela como uma das maiores do ano de 2020, quando a gente fala de dividend yield, então dividend yield nada mais é do que o quanto eu pago de dividendo versus o quanto é o custo, qual é o custo daquele ativo, então preço da ação, é bem positivo, a análise está no canal, há outra par mantendo a negociação com a Petrobras para compra de refinaria, mesmo com esse movimento do governo colocando um pouco mais o bedelho ali e acabando afetando a segurança com relação a vários fatores, especialmente vinculado à refinaria, privatização, petróleo, a própria Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras e por aí vai, ainda assim ela mantendo ali um nível de negociação com relação à ASF, African Swine Fever, a Febre Suína Africana, a gente vê novos surtos da doença sendo causados na China, a própria teleconferência da Minerva vem para confirmar o que eles têm tido de report, de relatório que eles têm da operação comercial deles lá na China, dizendo que de fato aquilo ali não está muito controlado, então pode ser algo que venha a abrir mais espaço ainda para proteína animal brasileira sendo exportada, ali no nosso caso com Minerva especificamente carne bovina. Eu estava assistindo Last Week Tonight com John Oliver durante a semana e tem uma matéria consideravelmente grande, o foco do programa de domingo foi justamente meatpacking, então empresas como JBS, eles citaram ali JBS e National Beef, eu cheguei a postar no Instagram, justamente qual é, como é que aquilo ali está, como é que aquele negócio é feito e aí toda a relação que aquilo ali tem com a forma como as pessoas, os funcionários são tratados, então acho que é algo relevante para quem tem qualquer tipo de contato com as duas empresas, tanto JBS quanto Mafrigui, porque não foi ali a lupa mais positiva colocada sobre as empresas naquela relação que a gente faz de pegar as teses que a gente vem desenvolvendo ou o que a gente tem de premissa e começar a avaliar baseado no que a gente vê empiricamente, a gente vê que as entregas de jatos executivos tiveram um recuo aí de 20% em 2020, não é grave, mas começa a dar uma cara ali, começa a deixar a gente vislumbrar para onde é que está indo esse andamento, para onde é que está indo esse movimento de demanda por aviação, já está executivo, a gente pode ver isso sendo afetado de fato de uma forma mais médio e longo prazo daqui para frente, então é algo para observar especialmente quem tiver interesse ali em operações como a Embraer. O crédito imobiliário pela poupança disparando 72% em janeiro e batendo recorde, então novamente a galera costuma me perguntar na live direto, como é que você acha que está o mercado de construção civil, o mercado imobiliário e por aí vai, e corriqueiramente a gente tem visto justamente isso, a gente tem visto uma consistência desse mercado consideravelmente aquecido, então acho que é uma operação, são operações, levando em consideração a escolha boa do ativo, mas são operações que têm uma resiliência considerável que têm tido aí, tanto da Caixa, também saiu outra notícia da Caixa recentemente de aumento de financiamento, quanto essa agora de crédito imobiliário pela poupança, crescendo agressivamente, o que deve dar reflexo nos resultados de operações positivas nesse setor. Como último ponto aqui, só mais uma notícia que acaba sendo positiva, ainda não muito confirmada, ainda sem o estudo liberado 100%, mas a Regeneron viu ali a eficácia clara, desculpa, no teste do coquetel contra o Covid, então é possível que a gente esteja indo numa direção de eventualmente, num momento não muito longínquo, ter aí um tratamento para a Covid, de forma a ter uma redução no número de mortes e deixar de ser uma doença agressiva como está nesse momento, possivelmente tendo aí um efeito menor sobre economia, sobre finanças, bolsa, vida das pessoas em geral. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e a gente vai tocando justamente durante a semana com as análises, vários resultados sendo liberados, hoje a gente teve por exemplo Burger King, que foi um que foi muito mal recebido, depois o mercado todo acabou derretendo, mas aquele dele especificamente foi muito mal recebido e eu acabei aproveitando justamente para aumentar a posição, está no YouTube do canal, na parte de comunidade e está também no Instagram. Um grande abraço para todo mundo, valeu!